A A A A A A A Fã número 1 Por favor, qual é o seu nome? Iz Não, eu só quero deixar bem claro Que ontem eu falei que o Marca Registrada ia ser um arraso Que tem que levar lençol Pra quem ia babar lá na frente E foi Mas você ainda não respondeu a minha pergunta Iz de que? Rocha Quantos anos você tem, Iz? 21 Nossa, foi a mulher mais velha que eu achei aqui Vou mostrar o fã clube do Marca Registrada E serei eu a presidente Vocês verão Iz, você mora onde? No Rio, é claro Cidade maravilhosa Tudo bem, Iz, muito obrigado Dá uma rodadinha, uma rodadinha Uma rodadinha? Não, uma rodadinha, Iz Todo mundo Ainda bem que os índios não estarem aqui O próximo show vai ter Vai ter Não vai ter outro arraso como foi ontem O melhor conjunto da Semana Tocantinense Muito bem Ainda tem como se Obrigado.